Li recentemente um livro chamado Genius Foods, de Max Lugavere. Este livro foi publicado em 2018 e defende um ponto muito simples, o de que a comida que estamos ingerindo está fazendo os nossos cérebros ficarem mais desnutridos. Pense na sua família, nos seus avós, nos seus tios, talvez alguns tenham morrido cedo, talvez outros tenham morrido bem tarde, talvez alguém aos 60 anos tenha desenvolvido demência, enquanto outro tenha chegado aos 90 anos com uma ótima memória. O que diferencia o cérebro das pessoas? Claro, a genética tem alguma influência em nossa saúde, mas não é só. Antigamente existia a concepção errada de que o nosso cérebro parava de se desenvolver aos 25 anos. Após esse período, algumas pessoas diziam, ele começava a deteriorar-se e a memória já não era a mesma. Hoje sabemos que isso não é verdade. Os nossos cérebros continuam melhorando ao longo da vida. Isso foi provado lá em 1995. O nosso cérebro continua mudando por toda a vida. Isso é conhecido no termo científico como neuroplasticidade. E os alimentos que consumimos desempenham um papel importante na manutenção de um sistema nervoso saudável. As pesquisas sobre o cérebro começaram como uma tentativa de entender melhor a doença de Alzheimer. O Alzheimer é a forma mais comum de demência, constituindo cerca de 50% a 70% de todos os casos. No Alzheimer, há uma deterioração progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas, como a memória, a atenção, a concentração, a linguagem e o pensamento. Esta deterioração tem como consequências alterações no comportamento, na personalidade e na capacidade de funcionamento de uma pessoa. Os sintomas incluem dificuldades de memória, esquecimentos, inclusive na fala com um discurso vago durante as conversações. Pode ocorrer uma perda de entusiasmo na realização de atividades que anteriormente eram apreciadas, uma demora maior para a realização de atividades de rotina, o esquecimento de pessoas ou de lugares conhecidos, a incapacidade para compreender questões e instruções, além da deterioração das competências sociais. Além do Alzheimer, outras questões podem ser influenciadas pela alimentação, como a depressão severa. Em um estudo da Deakin University, quando os participantes cortaram açúcar, alimentos fritos e carnes processadas, os sintomas depressivos diminuíram. Um outro estudo realizado na Finlândia acompanhou 1.200 idosos com risco de declínio cognitivo. Metade dos participantes participaram de um grupo de apoio para combater a solidão, a depressão e o estresse e, simultaneamente, participaram de um programa de exercícios e adotaram uma dieta saudável. A outra metade dos idosos participaram apenas do grupo de apoio, mas sem dieta e exercício. Como esperado, o primeiro grupo teve resultados muito maiores. Por exemplo, a função cognitiva melhorou em 25%, enquanto a capacidade de tomar decisões e as habilidades interpessoais melhoraram em 83% em comparação ao segundo grupo. Por exemplo, quando falamos de gorduras, gorduras são importantes para o nosso organismo. A partir das gorduras, a partir dos lipídios, produzimos neurotransmissores, produzimos hormônios, produzimos vitamina D, mas as gorduras não são todas iguais. Um estudo realizado em um hospital em Berlim mostrou que dietas mais ricas em ômega 3, presente nos peixes, na linhaça, na chia, melhora a função cognitiva. Já óleos refinados, aquecidos, processados, fazem o contrário, principalmente porque contém uma alta quantidade de aldeídos, e os aldeídos comprometem o funcionamento do cérebro. Mas o ômega 3 não é o único tipo de gordura boa. Temos também as gorduras monoinsaturadas, presentes no abacate, nas macadâmias e no azeite de oliva. A dieta mediterrânea, por exemplo, é bem rica em ácidos graxos monoinsaturados, e ela vem sendo associada à melhoria nas funções cognitivas, na capacidade de raciocínio, de atenção e de memória. O outro problema é uma dieta muito rica em açúcar. Não sei se você já fez bala de açúcar. Você vai mexendo aquele açúcar, ele vai derretendo, e ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado, porque senão ele gruda na panela inteira. A mesma coisa acontece dentro do nosso corpo. O açúcar tende a se aderir às proteínas. Esse é um processo chamado de glicação. E a glicação aumenta a formação de radicais livres, que por consequência aumenta o risco de Alzheimer. O açúcar não é o único problema. Carboidratos de alto índice glicêmico aumentam muito a produção de insulina pelo pâncreas. Porém, ao longo do tempo, ao longo das décadas, esse trabalho excessivo do pâncreas resulta em resistência à insulina, o que pode levar a vários tipos de complicações. Um efeito, por exemplo, da resistência à insulina é o aumento do acúmulo de placas de beta-amiloide no cérebro. E quanto mais placa de beta-amiloide temos acumulada, maior é o risco de Alzheimer. Estudos mostram, por exemplo, que 80% das pessoas diagnosticadas com Alzheimer de fato são resistentes à insulina. Um nutriente bem controverso é o colesterol. O colesterol é produzido em nosso fígado por um motivo muito simples. Precisamos de colesterol para o bom funcionamento do nosso cérebro, precisamos de colesterol para a produção de vitamina D, precisamos de colesterol para a produção dos nossos hormônios sexuais. O colesterol também está presente nas carnes gordas, nos ovos, no camarão, e ele entra na nossa corrente sanguínea, vindo da dieta ou vindo do fígado, e 25% desse colesterol todo vai para o cérebro. Nosso cérebro possui uma grande quantidade de colesterol e precisa desse colesterol para criar, por exemplo, a bainha de mielina, que vai proteger os neurônios e vai ajudar também na liberação dos impulsos nervosos. O problema é quando esse colesterol começa a ser oxidado, começa a ser atacado por radicais livres, perdendo elétrons. Uma dieta que é muito rica em açúcar, em álcool, que é deficiente em fibras ou uma pessoa muito estressada, acaba oxidando mais o colesterol. Isso pode ser visto a partir de um exame do LDL oxidado. Esse LDL oxidado causa problemas cardiovasculares, aumenta o acúmulo de placas dentro dos vasos, e vaso entupido pode levar a derrame, pode levar a ataque cardíaco, além disso compromete a chegada de sangue de forma eficiente a todos os outros tecidos, inclusive ao cérebro. E é claro que sem oxigênio, sem nutrientes, a memória vai sofrer. Assim como no último livro que discutimos, o autor aqui também sugere o jejum intermitente como uma das formas de diminuir essa inflamação e essa oxidação no nosso corpo. Durante o jejum intermitente, menos glicose estará disponível e o corpo passa a produzir mais corpos cetônicos. O cérebro adapta-se para usar esses corpos cetônicos e com a menor chegada de glicose no cérebro, a expectativa é que este inflame-se menos, sendo um fator protetor contra doenças neurodegenerativas. Como no último livro, o autor também fala aqui da importância de um intestino saudável. Para manter bactérias boas que vão nos proteger, colonizando todo o trato digestivo, precisamos alimentá-las bem com fibras pré-bióticas que estão presentes nos abacates, nos vegetais folhosos, no morango, no mirtilo, no açaí, na tangerina, na laranja, no melão, na alcachofra. Uma outra forma de entregar mais fibra pré-biótica ao intestino é aumentando o consumo de biomassa de banana verde. Então, basta você pegar a banana bem verde, cozinhar na panela de pressão por cerca de 8 minutos, depois você vai descascar essa banana e vai amassar ou triturar a polpa, que é justamente a biomassa da banana verde, bem rica em fibras pré-bióticas, que vão ajudar a manter o seu intestino saudável. E o intestino saudável fica mais desinflamado e quando está desinflamado, protege o restante do corpo também. Já o intestino ruim, que está inflamado demais, acaba inflamando todo o corpo, inflamando inclusive o cérebro. O autor também fala de nutrientes para a produção de neurotransmissores, mas eu já tenho um vídeo sobre esse tópico e eu vou deixar linkado no final para você, assim como outros recursos que podem ajudá-lo a entender mais esse assunto. Se você quiser que eu continue gravando resumos de livros recentes sobre esse tema, escreva abaixo para mim, senão podemos pular para outros assuntos futuramente. e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.